Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira. Enfim, sextou na colina histórica. E uma sexta-feira de muitas informações logo pela parte da manhã. Ontem tivemos mais um nome confirmado nessa barca Cruz Maltina na janela de transferências. Além de Medell, Cleiton, Zé Gabriel e Prachedes, foi a vez do atacante Serginho, o Serginho Kosovo. Como foi apelidado de uma forma legal pela torcida do Vasco da Gama, por tudo que o Serginho conquistou no leste europeu. Foi, enfim, oficializado pelo Criciúma. Expectativa aí que nessas próximas horas de sexta, a situação também de Pablo Galdamês possa andar em um desfecho com o São Lourenço aconteça. Gente, vai trazer aqui neste Acorda Vascão mais novidades sobre essa situação da barca Cruz Maltina. Trazer também novidades sobre o zagueiro Maurício Lemos, atleta que o Vasco busca contratar e trata esse sistema defensivo como a grande prioridade desta janela de transferências. Além dessas, é claro, meu amigo torcedor vascaíno, muitas outras novidades. Neste Acorda Vascão, neste primeiro vídeo do dia, que já chega aqui, bastante movimentado, bastante agitado, com muitas informações e muitas novidades para você, torcedor Cruz Maltina. Show? Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltina, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui rapidinho, logo na manhã desta sexta-feira, que nós estamos aqui todos os dias, três vezes por dia. Temos o Acordo Vascão, que sai sempre às sete horas da manhã, o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Então, conto muito com a sua ajuda, conto muito com você que está aí do outro lado. Caso curta o nosso conteúdo, não sai desse vídeo sem se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque enquanto Vasco dentro das quatro linhas, se prepara para esse jogo de domingo contra a equipe do Criciúma, hoje, inclusive no setembro a Sir Barbosa, será o penúltimo dia de treino. O Vasco treina hoje pela parte da manhã, em breve, o elenco se apresenta aí no centro de treinamento que fica na Cidade de Deus, e amanhã, novamente, pela parte da manhã, realizará esse último treino e logo em seguida viajará para Santa Catarina. Inclusive, falando aqui rapidamente com vocês sobre esse jogo contra a equipe do Criciúma. Neste próximo domingo, Vasco e Criciúma irão se enfrentar no estádio Heriberto Rios. Ontem, por volta das oito horas da manhã, foi aberta a venda de ingressos para a torcida visitante, a torcida Cruz Maltina. Informações, meu amigo torcedor, é que todos os ingressos foram esgotados de uma forma muito rápida. A fila de espera, 15 minutos após a abertura, isso que foi aberto às oito horas da manhã, era de quase nove mil pessoas. O pico de pessoas na fila de espera para comprar o ingresso chegou a bater 15 mil pessoas. Isso para um setor dentro do estádio Heriberto Rios de apenas dois mil ingressos de capacidade. Então, assim, a torcida realmente de Santa Catarina é muito Vasco. Infelizmente, não há tanto espaço para tanto torcedor vascaíno que gostaria de ver o Vasco da Gama contra a equipe do Criciúma no estádio Heriberto Rios. O Vasco até chegou a jogar com o Criciúma pouco tempo atrás, em 2022, a mesma coisa aconteceu. O jogo lá, todos os ingressos foram esgotados, no caso, para o setor destinado aos cruzmaltinos. E agora, no ano de 2024, dessa vez pela Série A, novamente, isso se repete. Então, você, vascaíno, que garante os seus ingressos, aproveite. Faça o Heriberto Rios e, de fato, o caldeirão. Vasco, dentro das quatro linhas, se prepara para isso. E fora das quatro linhas, o Vasco vai se preparando para toda a temporada. Essa barca aí realmente está acontecendo. Assim como a gente sempre informou a vocês que o Vasco estava se preparando para isso, que a diretoria do Pedrinho, hoje também como diretor executivo, tendo o Marcelo Santana, todas as pessoas que trabalham no departamento de futebol do clube, estavam se preparando para essa barca da janela de transferências. Muitos atletas já saíram. A gente comentou isso com vocês, né, no Boa Noite Gigante de ontem. Medel, Cleiton, Zé Gabriel, Prachedes, agora o Serginho. A expectativa é que também, em breve, o Pablo Galdamês possa sair. O Vasco busca a saída do Rossi. Então o Vasco está com uma barca bem forte para essa janela de transferências. Uma economia que se colocar na ponta do lápis, mensal, vai chegar aí a casa dos 2 milhões e meio de reais. Até o final do ano, só com todas as saídas, o Vasco vai economizar quase 14 milhões de reais. É muito dinheiro que o Vasco da Gama vai deixar de gastar para os jogadores que talvez dentro das quatro linhas não entregam tanto. E muito além de não entregar apenas tanto, é não entregar aquilo que custam. Por exemplo, o Galdamês tem um salário de 500 mil reais, o Serginho um salário de 550 mil reais, o Cleiton tinha um salário de 400 mil reais. Aonde que esses atletas têm qualidade, com todo o respeito do mundo a esses jogadores, mas aonde que esses atletas têm qualidade mesmo para entregar esse valor tão alto que o Vasco pagava a eles mensalmente. Então o Vasco vai conseguindo realmente identificar clubes que queiram a contratação desses jogadores e com o alívio da folha salarial vai reinvestir esse valor em alguns outros atletas. A bola da vez, a gente já trouxe a vocês para a ponta, é o Yuri César. O Vasco segue tentando aí a contratação do atacante que hoje pertence ao Shabab Ali. Uma negociação difícil porque é um atleta muito importante para o clube árabe. Além do Yuri César, o Vasco também vem tentando a contratação do Maurício Lemos. Mas nessas últimas horas, meu amigo torcedor, a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão é que as negociações vêm tomando um rumo diferente do que aquilo que parecia ser. Inicialmente, as informações que nós tínhamos é que essa negociação entre o Vasco e o Maurício Lemos é realmente uma negociação que estaria muito avançada, de uma forma favorável ao Vasco. E o Vasco via o Maurício Lemos como um nome importante para reforçar o sistema defensivo da equipe. Hoje, eu já vejo essa situação de uma forma um pouquinho diferente. Porque ontem o jornalista Lucas Tanaka, um setorista muito bom, inclusive do Atlético Mineiro, ele trouxe a informação que o Atlético não deve um centavo ao Maurício Lemos. E o que essa informação é importante a gente trazer? A informação que a gente tinha é que o fato de o Maurício Lemos não fechar com o Vasco da Gama era por conta de uma dívida que o Atlético tinha com o Maurício, uma dívida referente a luvas e a direito de imagem. A partir do momento que a gente tem essa informação, é constatado que o Maurício Lemos só não fechou com o Vasco porque o Maurício Lemos quer antes resolver as suas pendências com o Atlético para acertar com o Cruz Maltino. E ontem essa informação do Lucas Tanaka, ela traz um outro ponto de vista da situação. Qual é o ponto de vista? E que o Atlético não deve nada ao Maurício Lemos e que essa dívida não é o motivo principal para ele não ter fechado com o Vasco. O que eu sinto dessa situação de Vasco da Gama e Maurício Lemos? O Vasco formalizou uma proposta. O Vasco tem conversas. O Vasco já se acertou com o Atlético Mineiro, até porque não está difícil para se acertar com o Clube de Minas Gerais. O Atlético não quer mais o Maurício Lemos. Isso é ponto final nessa negociação. O Maurício Lemos não vai ser mais jogador do Atlético. O Atlético quer liberar o jogador nessa janela, que é um jogador estrangeiro, que está ocupando uma vaga de estrangeiro no Atlético Mineiro e tem um salário aí que chega perto da casa dos R$ 500 mil mensais. Até final do ano que vem, o Maurício Lemos vai dar para o Atlético Mineiro de gasto mensal, somando todo o salário, R$ 7 milhões. Mesmo a situação que o Vasco passa com o Galdamez, com o Serginho, com o Rossi, de um jogador que não está sendo utilizado e a gente quer liberar, o Atlético Mineiro passa também com a situação do Maurício Lemos, colocando em outro nível da balança, porque o Maurício Lemos é um baita de um jogador. E a informação, a gente, é claro, apurando, vai sentindo, no feeling é que tanto o Vasco quanto o Maurício Lemos estão numa situação assim de banho-maria, sabe? O Maurício, ao mesmo tempo que ele está esperando afunilar um pouquinho mais essa janela de transferências, para talvez ouvir outras propostas, talvez ouvir algum outro mercado, até porque ele está disposto, sim, a sair do Brasil e voltar, talvez, para o mercado europeu, um jogador jovem de 28 anos de idade. O Vasco também vê o Maurício Lemos nessa situação. É um jogador que o Vasco já se acertou com relação ao salário, salário igual ao que ele recebia no Atlético, alguns anos de R$ 400 mil, R$ 500 mil, dois anos de contrato. E o Vasco da Gama entende assim, cara, o Maurício está certo. Se não der certo com o Maurício, ou deixe o Maurício de banho-maria, e vamos buscando outros nomes no mercado. Se a gente achar outro nome, deixe o Maurício de lado. Se a gente não achar outro nome, deixa e a gente vai com tudo para cima do Maurício. Pelo que eu estou sentindo, isso é um feeling, tá? Não é uma informação, é um feeling, realmente. Essa é a situação hoje do Vasco. É um banho-maria do Vasco para o Maurício, e um banho-maria do Maurício Lemos para o Vasco da Gama. Expectativa aí que nessas próximas horas ocorra uma reunião entre o Vasco e o staff do jogador, para bater de vez esse martelo, e sair desse banho-maria. Para saber se o Maurício vai ser ou não a prioridade do Vasco, e se o Vasco vai ser ou não a prioridade do Maurício. O que eu sinto é que nesse momento, nem o Vasco é a prioridade para o Maurício Lemos, e nem o Maurício Lemos é a prioridade para o Vasco. Tanto que ontem, nosso grande amigo, né, Léo Lacerda, lá do canal, na torcida Vasca Rinos, ele traz a informação que o Maurício não é o plano A para a defesa. A informação do Léo é que o Vasco tem um outro nome no mercado como prioridade, e se não conseguir contratar esse nome, aí sim que o Vasco da Gama dará essa cartada final pelo zagueiro uruguai. Então é o que eu estou te falando. É a situação assim, banho-maria, Maurício, está de olho no mercado europeu? Se chegar talvez uma proposta melhor, ele vai, e o Vasco também, está de olho no mercado. Se surgir uma oportunidade melhor de zagueiro, o Vasco vai e deixa o Maurício de lado. Essa é a informação sobre o atleta, a ver as cenas dos próximos capítulos, eu sinceramente gosto muito do jogador, acho que seria um jogador bom para reforçar esse sistema defensivo, mas é claro, se pintar uma oportunidade melhor, por quê? Não. Para continuar o vídeo, falando um pouquinho ainda sobre essa questão de diretoria do Vasco, o Pedrinho, o Departamento de Futebol, ontem, nosso grande amigo Gabriel, Gabriel Rodrigues, do Trivela, trouxe uma informação muito legal, muito legal mesmo, tá? Essa é a palavra, sobre essa diretoria do Pedrinho. Há três meses no comando da SAF, muitas coisas já aconteceram, muitas mudanças já rolaram no Vasco da Gama. Um dos eslogans, um dos lemas dessa campanha do Pedrinho no Vasco é resgatar o DNA do clube. O Vasco enfrentou o Internacional, um jogo lá no Beira Rio, um jogo em que nós, aqui desse lado, como torcedor, a gente sempre acredita numa vitória, mas sabia das dificuldades que o Vasco tinha naquela partida, ainda mais após um período muito ruim que o Vasco vinha, com o técnico Álvaro Pacheco, e aquele período conturbado, sem vitórias com o português. O Vasco já com o Paiva enfrenta o Inter, consegue conquistar a vitória, de uma forma, na minha opinião, muito surpreendente, e aquele jogo fica marcado. Agora, após algum tempinho já daquele jogo, a gente descobre algo que aconteceu naquela partida, uma atitude linda do Pedrinho, e passa a entender o porquê talvez o Vasco possa ter jogado de uma forma tão diferente naquela partida, e porquê após aquele jogo foi essencial para que o elenco virasse a chave com relação ao atual presidente do Vasco. Naquela partida, de acordo com informações do nosso amigo Gabriel Rodrigues, lá do Trivela, o Pedrinho, como presidente da associação, ele levou três funcionários, funcionárias, perdão, que trabalham na cozinha do CT Mocer Barbosa para Porto Alegre. O Vasco foi de voo fretado naquele jogo, e como o Vasco viajou de voo fretado, o próprio Pedrinho decidiu levar com a delegação um grupo de, perdão, seis funcionárias, não três, para acompanhar o Vasco da Gama dentro do estádio Beira-Ri. Elas não foram para trabalhar, mas sim para serem valorizadas, e para viver essa experiência do que é um dia a dia de jogo com todo o elenco do Vasco da Gama. Ainda das seis funcionárias, não aumentou o custo da viagem do Vasco para a capital da Uxia, de acordo com a informação do próprio Gabriel Rodrigues. Inclusive, algumas dessas funcionárias que viajaram, nem sequer haviam saído do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que elas viajaram de avião, primeira vez que elas saíram do Rio, para ir para um outro estado. Elas ainda deram a sorte para o Vasco da Gama de ter conquistado aquela vitória, contra a equipe do Internacional. Inclusive, do próprio Gabriel Rodrigues, as tias, como são chamadas carinhosamente pelos jogadores, acompanharam aí, do camarote, essa vitória do Vascão, ao lado do Pedrinho. O próprio presidente do clube de regatas Vasco da Gama, inclusive, que bancou, o próprio presidente, que pagou os custos da hospedagem das funcionárias no hotel em Porto Alegre. Inclusive, essa movimentação feita pelo Vasco da Gama, meu amigo torcedor, ela mexeu muito com o vestiário do Vasco, inflamou positivamente. O lateral, Vitor Luiz, hoje, uma peça importante de liderança, inclusive, para esse grupo, em entrevista ao portal Trivela, ele falou assim, abre aspas, sobre essa mudança de mentalidade da diretoria. A gente viveu uma situação muito turbulenta desde o Campeonato Estadual, mas acho que toda grande reconstrução, processo longo e doloroso, mas quando esse processo é doloroso, a glória no final é maior. Tenho certeza que essa reconstrução que o Vasco está vivendo, de mentalidade, o Vasco sempre foi gigante, foi gigante, né, perdão, ponto. Implementar isso dentro da cabeça de todos os jogadores, de todo mundo que está trabalhando aqui no dia a dia. E ele segue, hoje, o que faz você ter grandes conquistas não é uma pessoa, é quem cuida do vestiário para você, quem cuida da alimentação. Acho muito legal que o Vasco vem valorizando isso. Pedrinho vem fazendo isso para a gente. Fiquei extremamente feliz quando as tias da cozinha viajaram com a gente para uma partida. Muitas não tinham saído do Rio de Janeiro ainda. Você vê que o Vasco está mudando a mentalidade. A parte da minha equipe está incluindo as pessoas que são extremamente importantes no nosso dia a dia para trazer mais para dentro no dia do jogo, para sentir o que a gente vive ali, para ver o quanto elas são importantes. O Vasco vive essa reconstrução. Tenho certeza que vamos viver coisas extraordinárias aqui dentro. Então, assim, muito legal. Muito legal mesmo, né? O que realmente o Vitor Luz falou sobre essa atitude linda, muito maneira mesmo, do atual presidente Cruz Maltino, levando tias da cozinha para Porto Alegre. Assim, para quem acha que é pouco, isso é muito. Isso ajuda o vestiário e mostra realmente como o Vasco é uma família. Todo grande grupo, grupo que conquista grandes coisas, ele tem que ter esse ambiente de família. quanto melhor o ambiente no vestiário, melhor o ambiente dentro de campo. E a gente vê como realmente o Vasco mudou de água para o vinho para o momento que temos hoje um líder como o Pedrinho fora das quatro linhas. O Vasco é diferente, meu amigo torcedor. É por essas e outras que a gente vê que o Vasco é diferente. E mais do que nunca, ontem, o que rolou evidencia, intensifica ainda mais isso. ontem, o Tales Magno foi apresentado como o novo reforço do Corinthians. Ele completou, nessa última quarta-feira, sua segunda partida e marcou o seu segundo gol e ontem apenas que foi apresentado oficialmente como o mais novo reforço do clube. E ele foi perguntado sobre o Vasco. E foi só o Tales falar de Vasco que a voz embargou, o coração acelerou e as lágrimas caíram. Isso é o Vasco. Vasco é outra coisa. Quem vive o Vasco jamais esquece. dê uma olhada aí nas palavras de Tales Magno. É muito difícil a nossa vida. Então, aquele período que eu fui lá com seis anos no Vasco, realmente... quando eu fui jogar no Vasco, eu acho que era mais... para eu ter a modificar, o que dentro da minha casa era muito difícil. Eu trabalhava muito para mostrar o que é o meu. rapidinho. A dona René está subindo para dar um abraço para o meu detalhe, a mãe dele. Aplausos Para o meu ter o que alimentar dia, de tarde, de noite, tinha uma educação boa. o Vasco foi muito importante na minha vida. Esse período todo lá, eu estudei lá, eu tive todas as refeições do dia. Então, eu acho que foi muito importante. Não tem muito o que falar. Só agradecer toda a minha família, meus irmãos, o pai, o perito, a mãe, o meu pai. Só tenho que agradecer. É, meu amigo, o torcedor vascaíno é realmente muito emocionante. Volto a repetir, quem vive o Vasco da Gama jamais esquece. É o Vasco do Tales, é o Vasco das Tias da Cozinha, é o Vasco do Pedrinho e do Felipe que viveram toda a sua infância nos arredores do Caldeirão. É muito diferente ser Vasco da Gama, é muito diferente colocar essa cruz de Malta no peito. É a história, ali, no nosso dia a dia. A gente vive a história. O Vasco da Gama é um clube que respira a história, respira muitas outras causas que só nós que somos Vascos entendemos muito bem. Que bom ser Vasco. É assim que eu fecho essa sexta-feira com esse sentimento, com essa vascainidade e com, sim, o lamento de, infelizmente, a gente não ver esse garoto que é tão vascaíno, através das palavras dá pra ver como o Vasco, o Tales Magno é, brilhando. Ele vai brilhar, eu tenho certeza disso, com a camisa do Corinthians. Tem um empréstimo aí até o meio do ano que vem. Talvez, né, fechando o empréstimo, vai que o Corinthians não tenha grana pra bancar a sua contratação, ele também não volte ao Vasco. Volta, Tales, que os portões São Januário estarão sempre abertos pra você. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo desta sexta-feira e já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas. e aí e aí e aí Brasil, 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 Brasil...